Vocês lembram quando eu plantei essa sete léguas? Mostrei todo o procedimento para vocês, foi maravilhoso, né? Um ano e pouquinho, dá uma olhada no que ela está. Quando eu sugiro para vocês essa sete léguas, é por conta disso. Pela rapidez com que ela se encoma e por conta do nosso empolado. Hoje aqui a gente grava matérias, toma café, bate papo, mais reunião, e você pode fazer eleito aqui na sua casa. Vamos plantar, gente?